Cara, você viu que milhares de pessoas ficaram sem energia por conta da chuva. Mas a interrupção, pessoal, no fornecimento tem se tornado comum na cidade. Muitos moradores reclamam que o serviço da concessionária tem deixado a desejar. Neste salão de beleza, eles perderam as contas de quantas vezes ficaram sem energia. As quedas são quase diárias. Já queimou portão, interfone, ar-condicionado. Isso sem contar as clientes, que muitas vezes não entendem a situação e não voltam mais. A gente tenta explicar a cliente, às vezes, por não ter um compromisso, não ter o cabelo pronto ali, acaba indo embora, fica com raiva e acaba não voltando. Perde cliente também. Perde cliente, o prejuízo. Na casa de Joslane, do outro lado da cidade, o transtorno se repete. Perder o capítulo da novela, ficar no escuro ou terminar o banho na água gelada, não é mais novidade. A gente está com a televisão ligada, está tomando banho e sempre está acontecendo. E se queimar uma televisão, alguma coisa acontecer, responsável, quem que vai ser? No distrito de Engenheiro Schmidt, Marina e os vizinhos já cansaram de reclamar. Aqui, as quedas de energia costumam vir pela manhã e atrasam todo o serviço da casa. Às vezes, lavando roupa, a máquina para. Eu percebo pela geladeira que ela dá aquele pique, ela faz um barulhinho. Eu tenho uma televisão lá fora que ela para de funcionar. Aí você vai ver, não tem nada, não tem força, não tem nada. Rio Preto tem hoje quase 500 mil habitantes. Uma demanda crescente de pessoas e, consequentemente, de energia. A CPFL Paulista afirma que investimentos são feitos com frequência para melhorar o fornecimento de energia. Só aqui na região noroeste, segundo a companhia, mais de 130 milhões de reais foram investidos de janeiro a setembro do ano passado. O que, de acordo com muitos moradores de Rio Preto, parece não estar sendo o suficiente. A gente quer, pelo menos, uma melhoria na energia. O subprefeito Engenheiro Schmidt falou para a nossa equipe de reportagem o seguinte, pessoal. O problema realmente existe. Eles já estão em contato com a CPFL Paulista, mas até agora não tiveram retorno sob o motivo real das interrupções. Uma das suposições apontadas pela concessionária é por conta de obras que estão sendo realizadas ali na região do Dama e que podem estar aí influenciando no fornecimento dos moradores do distrito. Por outro lado, o subprefeito informou que vai procurar, então, o PROCON para orientar os moradores do bairro em relação aos prejuízos provocados pelas quedas constantes de energia.